E aí, seus top, aqui é o AJ e com a skin do Jeff the Killer, a gente vai jogar essa topziragem aqui que é o Tokus, Tokus, fala aí, Tokus Olha lá o Jeff the Killer lá, galera, olha aí lá Ah, eu sou o Jeff the Killer original, né? Oxi! Oi, que medo, mano Oxi! Oi, que medo Você viu que a tua skin agora tá melhor? Eu vi, ela tava toda preta antes, não sei porquê, achei bugado, né? Ah, era 1.8 Eu acho que era pelo som, né, meu? É, é verdade Olha só, pessoal Oi, oi Manda bala Manda bala, vou ter que fazer o parkour aqui Aí tá fazendo parkour direito, né? Eu acho que eu não sei fazer parkour, só que isso Eu acho Tá, olha só, o pessoal, já vai deixando seu likezinho aí, porque vai ajudar pra caramba no vídeo, né? Olha pra lá E eu olho pra esse lado Eu vou olhar pra cá De longe, mas é que aqui você vai me trollar Senão tu não vai conseguir ver Não, você tem que pular, deixa eu ver se daqui dá de ver Dá de ver? Aperta F5 pra ver Ok Não sei, eu acho que não dá de ver Nossa, um coração Não me mata não, por favor Chega de me matar Não, sério, sério, sério Sério, sério Eu vou ficar títico se você me matar Não, isso aqui Nossa, ele sumiu Fiquei com medo de olhar pra trás Olha só, pessoal Então, a gente tá aqui com os ovinhos Nossa, faz tempo que a gente não grava isso aqui, né, Estuquinhas? Faz um tempinho Coisinha, né, mano? Mas olha só, pessoal, é o seguinte A gente vai tá fazendo umas coisinhas aqui Ô, Estuques, quem que pode fazer aqui nesse vídeo? Você tem que dar a dica aí, porque você que é o cara das dicas, né? Cara, eu não sei, mano Eu só sei que eu vou continuar falando com a Chloe Acho que é o nome dela É que eu esqueci Né? Mas na real, a gente tem coisa pra fazer, se não me engano, não temos? Tipo, coisa pra construir? Talvez 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 Deixa eu ver, vamos lá, vamos lá Ó, são 15 horas, tenta falar com o Yulife ali Vamos falar com o Yulife Tô indo lá Pera, pera, pera Nossa, nossa apontação tá muito grande Ah, mas tá caramba O Yulife não gosta de nós, ó Comprar E aí, o que que tem? Caixa de transporte Não tem nada Caraca, a gente já terminou tudo? Provavelmente A gente construiu uma coisa Nossa, mas liberou um monte de coisa, eu acho aqui, ó Não, já liberou faz tempo já Ó, Jato, então sabe o que a gente pode fazer? Esperar até sábado e comprar coisas pra nossa casa E vamos imobiliar nossa casinha Uou, para de me bater Nossa, que medo, eu achei que não era você Eu esqueci que você tá com skin Caraca Ah, mano, sabe o que que eu tô fazendo? Não sei, acho que você tá dormindo Ah, não dorme não, não dorme não Tá chovendo? Não, continua dormindo assim, tá, Jato? Aham, vou dormir Oh, vai lá cuidar dos teus animais, mano Aham, já vou, já vou Não, vai lá, vai lá, senho Sim, eu tô indo Ah, sai daqui, Jato, por favor, mano Cara, tu nunca deixou nada pra mim, cara Sai, sai Aham Nossa, que lixo que eu tenho Eu sou bem lixo Oi, Stuquinhos Oi O que que o pessoal tem que fazer no vídeozinho aí? O que que é isso? Opa, tem que deixar o seu likezinho, né, galera? Sério, tem que deixar o like Pra, tipo, fazer com que a gente fique mais feliz, né, velho? É que like é muito importante, né, cara? É importante Like e comentário também, né? É, o comentário, pessoal, olha só Nesse exato momento, Stux Olha só, não, deixa eu contar Vai, fala, fala Porque normalmente as pessoas pensam Mano, o que que eu vou falar, né? Cara, o que comentário, mas eu não sei o que falar É aí que tá, o AJ vai falar agora É, olha só Não, agora eu não vou falar Fala daqui a pouquinho Daqui a pouquinho eu vou falar uma palavra Que vocês vão ter que comentar aí Pra talvez, igual essas pessoas estão aparecendo agora Aparecendo pro vídeo, entendeu? Então comenta aí que talvez você pode ser uma dessas pessoas aí Que apareceram também, tá bom? Então, depois a gente vai falar uma palavrinha Eita Oi O AJ O AJ O AJ O AJ Oi Olha aqui embaixo Tô indo, tô indo Ai, ai, calma Oi Nossa, que medo, velho Do nada você aparece aí Estão me chamando no Aixinha Eu não vou responder não É porque a gente tá gravando vídeo Acho que alguém tá querendo jogar CS, né? Que nem eu Né? Depois, vamos Então, olha só, pessoal É o seguinte Já, ó Já vendi todas as coisinhas aqui E o Stux Olha só A gente tem que comprar Ai, peraí Eu tenho muita semente de nabo, Stux, ainda Caraca Que que o nabo tem a ver com isso? Ele vai ser totalmente plantado agora Olha só Beleza, plantando Um a um Um a um Um a um O Stux gosta de soltar um pum Fala Cuida dos teus bichos, mano Que tipo A gente sabe o que tem que A gente É isso aí É isso aí É isso aí O que a gente tem que fazer? Fala Conta pra nós Os turquinhos vai contar pra nós Não é isso aqui Não, não me bate Não Para, ô Sério Ai, desculpa Mano Você tá achando que você é quem? Não, peraí Você tá achando que você é quem? É eu pra ficar Descendo a porrada Por favor, me respeita aí O que que tu acha que acontece Se a gente matar o Yulip? Eu não sei Eu não quero tentar Eu quero Eu quero matar o Yulip Eu não sei, mano Não sei Eu não quero descobrir Talvez depois Ai, ai, ai Tá, ó Vamos ver os mods Que a gente pode encontrar aqui, velho Talvez a gente tenha mod aqui Que a gente não viu ainda, velho Pode ser Eu não sei Não manjo Não entendo essas loucuradas aí Gente, Botânia Botânia é legal Botânia Essa aqui é bem complicadinha A gente pode ter uns itens Louco, mano Olha só Eu tô plantando em tudo Quanto é canto que deu, Stux Ah, parabéns aí Fazendo flecagem, né, mano Fazendo flecagem Tô Tô Ó, Stux Plantei tudo aqui Nossa Plantei até onde andava, velho Beleza Ah, não, tô Ó, vai lá falar com as vagas Que eu vou falar com a minha ali Chamada Chloe Ai, mancada Bancadinha Bancada, né, mano Meu pé direito até tá doendo Ô, gente Quem achou essa piada do Stux boa aí, ó Olha só Não, olha só Pessoal O negócio pra comentar agora O negócio que a gente precisa comentar agora nesse vídeo É o seguinte Pra você, talvez, aparecendo no próximo vídeo É o seguinte, né, Stux Olha pra minha fuça quadrada aqui Olha só Parece minha fuça quadrada E totalmente com medo Olha só Ó, você tem que comentar Piadista, tá bom? Comenta aí piadista Porque, né A gente somos todos piadistas, né? Ai, ai, para de querer me bater, por favor Nossa, mano, eu vou muito te descer a porrada, mano Ó, cuida da tua vaca e do teu cachorro aí logo Que eu já vou dormir Mano, eu tenho que dormir Cuidar do meu cachorro Que cachorro, Stux 1, 2, 3 Não, não, não Pera, para, 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 para Para, para Ai, não, não Não, 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 Stux Calma Ai, dormiu, não dormiu, não Eu fiquei com muito medo Ô, Stux, vamos comprar uma vaquinha nova? Quero comprar outra vaquinha Não, mano, não vamos comprar uma vaca Vamos comprar uma ovelha Verdade, vamos comprar uma ovelha? Ah, olha que linda Nossa, nós vamos muito comprar Nossa Olha que amorzinho Que bonitinha Deixa eu olhar para ela Essa porrada era essa cor daí Tadinha Olha aqui, bebê Olha aqui para mim Olha para a J Olha para a J, baby Nossa Olha aqui Meu amor, olha aqui, querida Você para de olhar para os bichinhos, tá, mano? Olha aqui, bichinho bonitinho Olha aqui Não, não vou olhar, não A J, tá Fala, querido Dia, como é que eu valho o estudante mais lindo desse mundo? Oi, oi, oi Por quê? Ah, porque tu sabe como é, né, mano? Eu gosto de ti Você gosta mesmo? Por quê? Você está só falando para o pessoal aí que você gosta de mim E depois você vai mentir aqui e falar assim Ah, não Ah, depois eu te batei tanto, mano Na tua rua Pessoal Olha só Poxa, que é isso? Olha, gente, tem cookies aqui Deixa eu fechar aquele lugar lá, Stux Porque você fica fazendo coisa aí E aí você acaba sempre esquecendo de fechar o lugar lá Porque, na verdade, você não esqueceu, não Ah, opa Alguém tomou aí, né? É que eu vou aumentar aqui para os nossos bichinhos, Stux Para ele poder Eu também quero uma ovelhinha, entendeu? Por quê que você está falando tão de longe assim? Não, eu estou falando aqui, ó Bom dia, tudo bem? Acho que o Stux está meio longe Está me ouvindo, está me ouvindo Está me ouvindo Ó, por quê que eu peguei uma... Olha, olha o negócio Eu peguei só agora, mano Como? Acho que é porque tu é feio Será que sou feio? Ó, Jota, quer ver uma coisa legal? Vem cá Olha só Está vendo? Vem aqui Está vendo isso aqui na minha mão? Está vendo isso aqui na minha mão? Estou vendo Ah, e aí você vende o osso O osso Que osso, aí sim, né? A gente mata a bicha Nossa, parabéns aí Não, entendi, entendi, Stux Desculpa, é que eu sou feio Ai, super semei Vou dormir, mano Vou dormir, velho Dorme aí, velho Dorme aí, ó Dorme, meu Mano, sabe o que a gente deveria fazer, mano? Hã? A gente deveria encher a nossa casa cheia de galinha, velho Você quer encher a casa de galinha? Ah, tá Eu queria, velho Ah, tá O cara é louco, galera Ah, não sou louco, velho É só umas ideias divertidas aí pro pessoal Se vocês querem que o AJ enche a casa dele de galinha, mano Fala aí, por favor, mano Fala aí que a gente vai fazer isso, mano No próximo vídeo Vai, vamos encher de galinha a casa dele Vamos encher a casa... Mano, pior, uma boa ideia mesmo Uma boa ideia não é, né? Talvez Fica aí, gente, vai ter ovo, né, mano? Aí, em vez de a gente comprar A gente vai fazer a bichinha ter filho Tem como? Hã? Tem como? Eu nem sabia que tinha como Tem, tem A bichinha fica com filho Fica barriguda Fica gorda que nem tu Ai, ai, ai Oi, oi, oi Tá, olha só Deixa eu comprar Onde é que compra aqui, Stux O AJ, 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 olha aqui a plantação Não, não, não Obrigado Ah, aqui é o pet shop Não, pera Você não quer ver a plantação mesmo? Oi, oi, oi Não, não, não Pera aí, pera aí Ok Não Não Ah, tá, ainda bem que tem Nossa, já é Fica brava, deixa eu ver só mesmo Ei, mano Sai onde é que eu tô? É onde eu do hospício Vai ter neguinho feijoso falando Ah, tô jogando Minecraft Minecraft É, tô no espírcio, filho No O que eu Já perceberam isso Cara, é maluco Pirata das ideia Mano, pera aí Jamais, né, AJ Você roubou todo o mesmo negócio Pô, claro que Nossa, mano Repete isso aqui na minha cara, mano Por favor Você pegou tudo o negócio Na minha cara Na minha fuça Na minha fuça Mentira Blasfêmia aí Ó, galera Vou lá pegar agora O nosso coisinha É com quem que compra? Eu não sei com quem compra É com o menino ali, mano Tá, tá dizendo que eles falaram mais coisas pra você Tá, que hora que você abre aí, bebê? Ele já tá aberto, mano, não viaja É às 10 Ah, é às 10, aí feou, né? Que tal eu ajudar aqui a água, os pokémon aqui, mano? Pô, eu posso fazer isso, mano Se você tiver paciência Paciência, é uma virtude Paciência, é uma virtude Pô, Stux, eu gosto dele porque ele é engraçado, velho O cara manda piada assim toda hora Ah, muita piada aí pra um pouco, mano Obrigado, Stux, obrigado Porque tá faltando água nesse mundo, né? E a gente tá gastando pra quê? Pra fazer comida Não se deve fazer isso, velho Não é, mano A gente vai morrer de comida A gente vai morrer de comida Aqui, ó Nossa, o nosso negócio é Ele é água 6% e a gente tá fazendo isso aqui Né? Eu nem sei mais o que a gente tá fazendo Não, a gente é burro ou não A gente é você, né? Eu não sou Eu não conheço ninguém Mas beleza, eu vou ver se abriu Não, falta 10 minutos ainda Pô, vou lá dar um carinho no meu cheiro lá, então No teu cheiro, velho? É, no meu cheiro Na minha dengosa No teu cheiro, entendeu? No meu dengo, no meu dengo Vou dar um cheirinho no meu dengo, velho Manda lá, manda lá Nossa, mano A ovelha come pra caramba, velho Parece tu, velho Nossa, hoje eu comi pra caramba, velho Nossa, a galinha também Ô, eu também, mano Comi pra caramba, velho Fiz ali o comida de ontem, sabe? É, a famosa galinha O Ergen não duvido mesmo Hã? Eu nem duvido mesmo Que você tenha feito comida de ontem Ah, é isso aí, gente Obrigado por assistir até agora Não esqueça Avalir o vídeo Mano, posso terminar teu vídeo por aqui? Não, não, não pode não Porque a gente tem que comprar ainda A ovelhinha A ovelhinha A ovelhinha Ela fugiu assim Com tudo, Zooks Deixa eu comprar a ovelhinha O de mim, eu não fiz nada Ô, Jota Me ajuda a colocar meu ovelhinho aqui, tá bom? Não, eu tô só comprando aqui agora Vamos lá, comprar Eu vou comprar uma ovelhinha Ai, comprei Nossa, vem cá Vem cá, bebê Vem cá, é Vem cá Vem cá, bebê Vem cá É verdade Ela tá vindo, ó Nossa, caiu Não veio, não Mano, tua vaca é a Homem-Aranha, velho Ô, mano, parabéns Vem cá, queridinha Vem cá Porque você vai entrar aqui na... Depois me dá essa corda aí, me empresta essa corda aí É que a ovelha não quer entrar, cara Ó, vai ela, vai ela, tomei Mas fica aí com a corda, de qualquer jeito, vai O que a gente dá pra ovelha, Zooks? Eu não sei Comida de cerveja Não, é comida de vaca também Tá, é por que ela não gosta de mim? Aí, é porque tu é filho Ah, já conversei com ela aqui, beleza Ai, mano, é muita gente pra conversar, Zooks Ai, para Falou o rico, né O youtuber Falou o youtuber, né Em evento Ai, é muita gente pra conversar, né É verdade Mas, pessoal Olha só Vou deixando esse vidinho por aqui Não deixa, não E a gente conseguiu Dois sovelhinhas, né, Zooks? É isso aí Estamos com duas sovelhinhas E, pessoal É assim, deixa o seu like aí E se você assistiu até agora Comenta aí Overlinha Ou a outra coisinha que eu pedi pra comentar Que agora eu nem lembro mais o que era Mas é isso aí, pessoal Tchau, tchau, Zooks Valeu Até o próximo vídeo Tchau, tchau Uhul Tchau, tchau Tchau, tchau